Próxima apresentação do grupo 4A da tarde, professora Renata Erika, o ABC do Sertão de Luiz Gonçalves. Ou pode soltar o som, DJ? Tá bom, papai leva você. Que lindo! Ai, meu Deus! Tá bom, papai leva você. Tá bom, papai leva você. O que é o setor? O que é o setor? Tem que aprender, ou tropecer. O J.S.I. O M.L.E O SS mais o L.T. Hehehehe O J.S.I.P. O J.S.I.P. O M.L.E O J.S.I.P. Mas só vai engraçado, a gente te procura Vencer, 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 vencer Vencer, vencer Ah, não, meu sertão, nunca vou ver Vem cá, meu bem, vou já vencer Vou já ter tido, o M.E.P. O S.S.U.S. tem no inimigo Vem cá, meu bem, vou já ter tido, o M.E.P. O S.S. mas o E.P. é grande de mim Vem cá, meu bem, vou já ter tido, o M.E.P. O E.P. é feio, o G.C. jamais se quer Na escola é engraçado, vim cá, meu bem O E.P. é feio, o G.C. é mais feio A escola é engraçado, vim才 é feio A festa é feio, o G.E.P. E.P. 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 é feio, tradicional B, 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 B! Parabéns, caralho, lindo, 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 já chorei. Pode ir pra foto.